O Ministro da Educação e Juventude no Desporto se resolve o problema do estatuto do professor contratado. O Ministro da Educação e Juventude no Desporto se resolve o estatuto do professor contratado. O governo será que resolve o estatuto do contratado. O ministro da Educação e Juventude no Desporto se resolve o estatuto do contratado. O ministro da Educação e Juventude no Desporto se resolve o estatuto do professor contratado. O ministro da Educação e Juventude no Desporto se resolve o estatuto do professor contratado. O ministro da Educação e Juventude no Desporto se resolve o estatuto do professor contratado.